Está na hora do debate do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o atual cenário político. Eu converso com o Cláudio Couto, que é cientista político, coordenador de mestrado profissional e gestão e políticas públicas da Fundação Getruvagas. E também com o Marco Aurélio Nogueira, que é cientista político e professor da Unesp. Vamos falar sobre o cenário político e um cenário que continua meio conturbado. Eu queria a opinião agora em relação, vamos começar falando dessas crises do presidente com os governadores. Começou com a questão dos combustíveis, em que o presidente meio que desafiou os governadores a tirarem a tributação, que ele também tiraria, e a equipe econômica, é claro, que não concorda com isso. Então foi meio que uma provocação mesmo. E a questão agora envolvendo o miliciano que morreu na Bahia, o Adriano da Nóbrega, é que o presidente chamou para ele as investigações, que é uma investigação particular, o filho postou vídeo, mas os governadores não gostaram do tom, como ele tratou a primeira polícia da Bahia, querendo ligar o governador, depois desconfiança com relação ao Rio de Janeiro também. Vamos começar, Cláudio Couto. Olha, eu acho que o presidente continua jogando o seu jogo. Ele se comporta assim desde sempre, desde que quando era lá o último dos deputados do baixo clero, ele já tinha esse tipo de comportamento. E diria mais, ele se elegeu por causa disso. Ele não se elegeu apesar disso. Porque o Bolsonaro conseguiu se apresentar ao longo do tempo como a antipolítica, o anti-establishment, a anti-esquerda, o antipartidos tradicionais, o anti-tudo, o antissistema de uma maneira geral. E ele continua se comportando dessa maneira. Então, afrontar governadores, jogar para a galera nessa questão, quer dizer, fazer demagogia barata em questão tributária com o eleitor, como se fosse possível para os governadores abrirem mão de uma fatia importante do seu bolo tributário, sabendo que os estados vivem uma situação de dificuldade, isso é claramente uma irresponsabilidade por parte do presidente da República. Ele não busca criar um caminho de entendimento federativo com governadores com os quais ele precisa estabelecer uma relação. Eu acho que nós não temos na história brasileira um episódio similar a esse de um presidente que fustiga governadores. E acho que é a mesma coisa que ele faz com a imprensa, né? Quando afronta a imprensa o tempo inteiro, é tudo de uma banana. Vi alguém outro dia dizendo, bem, temos a República da banana, né? Porque, afinal de contas, o presidente se baseia nesse tipo de coisa. E a família, o filho que posta, esse vídeo horrendo, né? Da autópsia. Da autópsia, quer dizer, que sentido há nisso? E uma coisa até, de um certo modo, surpreendente. É a primeira vez que acho que nós todos vimos a família Bolsonaro criticar quando a polícia mata alguém. Mas ele faz isso pra quê? Pra, de alguma maneira, cobrir a aposta, né? Tentar se desvincular desse miliciano que era, de alguma maneira, um dos milicianos ligados à família Bolsonaro. Não sei se o único, mas esse certamente era. E, ao mesmo tempo, fustigar um adversário político que é o governador da Bahia e do PT. Agora, professor Marco Aurélio Nogueira, o presidente Bolsonaro consegue sustentar esse clima até as próximas eleições? Por que ele antecipou a intenção de se reeleger? E aí, ele criou um clima pior com relação ao governador de São Paulo, João Doria, e também o Witzel, no Rio de Janeiro, que seriam dois pré-candidatos à presidência. E há uma preocupação constante dele também em manter o clima alto contra o Partido dos Trabalhadores, com medo de despontar uma liderança. Olha, essa eu acho que é a equação que vai ter que ser resolvida e diante da qual nós não temos ainda respostas fechadas. Agora, o que me parece interessante, lamentavelmente interessante, é que ele consegue usar a sociedade, uma parcela da opinião pública, para alimentar essa postura dele que tem intenções eleitorais, mas não só. Quer dizer, eu acho que ele cria uma confusão na vida nacional, que mobiliza uma parte da população, isso que o Cláudio falou, da postura antissistema, postura antipolítica, contrária aos bons, às boas maneiras, ao politicamente correto, às identidades políticas, aos direitos. E, ao mesmo tempo, faz com que isso reverbere no plano institucional, mobilizando a favor e contra ele os partidos políticos, os parlamentares, etc. A sorte do país, quero crer, é que o Congresso Nacional não está comprando essa ficha por inteiro. O Congresso está conseguindo manter uma certa autonomia, ocupando um espaço que a falta de iniciativa do Executivo está deixando, e está comprando, digamos assim, a bagagem das reformas, que é uma coisa que, evidentemente, terá que ser analisada pontualmente, mas que há um ambiente no país favorável à reforma. Então, a reforma, a gente teria que analisar de quais reformas e como elas serão propostas e feitas. Mas a ideia de reforma é uma ideia, até certo ponto, vitoriosa na vida brasileira. E isso acaba, digamos assim, freando um pouco essa postura meio insensata e irresponsável do presidente. Agora, nós vamos ter mudanças em prazo relativamente curto no Supremo, na composição do Supremo. O presidente já sinalizou que seria alguém terrivelmente evangélico, mas aí tem a situação também do ministro Sérgio Moro. E a militarização do governo nesse contexto todo, e podemos ter mudança também na presidência da Câmara e do Senado. Então, vai ser um jogo político diferente. E aí, a gente precisa ver como é que o Congresso vai agir de novo. O Marco Aurélio chamou a atenção muito bem para essa questão de que, naquilo que concerna as reformas, o Congresso tem tido uma posição parecida com aquela que é a posição oficial do governo, de aprovar reformas. Eu digo oficial porque, ao mesmo tempo que, muitas vezes, você tem a equipe econômica defendendo as reformas, o presidente vem e sabota essas mesmas reformas, fazendo propostas absurdas. É, acabou se fazendo uma reforma administrativa, não concorda com algumas propostas. Exato. Agora, tem uma outra agenda do Executivo, por exemplo, no caso das medidas provisórias, em que o Congresso está mostrando para o governo que não está de bem com ele. A gente viu aí, nessa semana que passou, expirar, por exemplo, aquela medida provisória das carteirinhas estudantis, que era um emblema para o governo, era, de certa maneira, uma bandeira, esvaziar o poder das centrais estudantis. Mas o Congresso fez o quê? Não se moveu. A mesma coisa é aquela medida provisória dos balanços, que deviam ser publicados em jornais. O Congresso deixou morrer. E há uma lista de outras medidas provisórias que têm simplesmente expirado o que jamais aconteceu em governos anteriores, em nenhum deles. Ou seja, o governo vem sofrendo derrotas naquilo que o Congresso não considera para ele uma prioridade. E no caso da escolha dos próximos, não só dos ministros do Supremo, mas ministros de tribunais superiores, porque é bom lembrar que também tem posições no STJ, em outros tribunais superiores que vão ser alvo de nomeação, a gente precisa ver como é que o Senado vai se comportar. Porque a tradição tem sido sempre de confirmar o nome que o presidente indica, mas nada obriga que isso ocorra. Nós temos um governo tão atípico, com uma relação tão atípica com o Congresso... Pode levar a situações atípicas também. Exato. Inclusive, por exemplo, denegando nomes que o presidente vem indicar. A gente vê o Marcelo Bretas aí dançando com o presidente para ver se aparece, membros do Poder Executivo, além do próprio ministro Sérgio Moro. Ou seja, de repente um nome desse pode ser indicado e o Senado diz não. Disse sim ao Procurador-Geral da República, que hoje é um serviçal do presidente. Mas nada garante que vai dizer o mesmo para outros. Agora, e a militarização? É uma mudança de... Eu acho que é uma mudança. Uma reorientação? Agora, se ela vai produzir resultados, eu acho que nós vamos ter que esperar um pouquinho. Porque eu acho que é uma mudança no sentido de que ela refletiu uma preocupação do núcleo político ampliado do governo com o excesso de força do grupo, da ala ideológica do governo. Então, na medida em que você preenche o gabinete, o terceiro andar, com militares de alta patente, você, em alguma medida, desloca o ideologismo, o olavismo, como a gente costuma chamar. Você pode deslocar isso de forma definitiva e duradoura e segura, sustentável, ou não. Isso é algo que nós vamos ter que ver. Porque o núcleo bolsonarista do governo, ele tem também um ativismo que escapa de qualquer cálculo e de qualquer controle. Mas o general Heleno, por exemplo, ele tem um ativismo nas redes sociais também, que, de vez em quando, é surpreendente. Ele fala como um... Sem dúvida. Um olavista fardado. É, um olavista fardado. Agora... Provocação com jornalista também, ele entrou nessa mesma maneira. É, o que pode ser interessante no caso é que, assim, essa militarização do gabinete pode implicar, dependendo de como as coisas andarem, um enquadramento do próprio presidente. Ou seja, o presidente, que era, inclusive, uma expectativa que se tinha no início do governo com a nomeação para uma posição estratégica do próprio general Heleno. Imaginava-se que o general Heleno poderia controlar o presidente. Isso não aconteceu. E o presidente o cooptou. Depois, essa bola passou para o vice-presidente, o general Mourão, né? Que também teve uma... Houve uma expectativa de que ele controlasse. Ele foi escanteado, que foi colocado de lado. Foi segundo plano. Ele está voltando agora, né? Então, agora você tem vice-presidente, Casa Civil, né? E outros gabinetes estratégicos do governo, do Poder Executivo, controlado por militares. Como isso repercutirá é algo que eu não tenho condições de falar. É, se imagina uma posição mais discreta, mais conciliadora, né? O governo dos militares, no trato geral, né? O melhor resultado. Agora, isso tem, embute um problema, que é o problema de você, em nome do patriotismo das Forças Armadas, vamos chamar assim, da austeridade tradicional das Forças Armadas, você diminuir a importância da política, né? Ou seja, você tem um fortalecimento da tecnocracia no âmbito do Poder Executivo. Que é o padrão dos militares. Porque os militares não sabem fazer política, né? Os militares ocupam territórios, mas não fazem... Não negociam, né? Não negociam, não sabem conviver com ideias plurais, com partidos. Então, como que esse gabinete militarizado vai se comportar diante desse desafio, que é o desafio de movimentar a roda política do governo, é uma coisa que nós vamos ter que esperar para ver. Agora, ficou uma situação meio de ebulição institucional, né? Que a gente vê umas situações de confronto, aí acomoda de um lado, começa do outro, nós tivemos grandes embates. E eu acho que vale lembrar, até por causa da época de carnaval, que o presidente começou a chamar atenção por determinadas manifestações dele, exatamente no carnaval do ano passado, com a publicação de um vídeo lá, a Golden Shower, que provocou aí divergências totais nas redes sociais, a indignação de muita gente, e ele continuou, né? É o estilo dele, né? O presidente não deixou de ser quem era ao assumir a presidência da República. Ninguém pode falar que foi enganado. Não, desse ponto de vista, não. E até seria surpreendente que alguém achasse que pudesse ser enganado, né? Porque Bolsonaro mostrou ao longo da sua carreira que esse era o seu estilo. Agora, é um estilo que produz um tensionamento constante das instituições. É claro que instituições estão lá para conter os excessos, né? Freios e contrapesos da democracia. Agora, há um limite para isso. Para usar uma imagem que eu acho interessante para entender esse problema, é como a história do freio do automóvel. Ele serve para parar o carro, serve para você entrar na curva com mais segurança. Agora, se você descer a serra inteira com o pé no breque, quando chegar lá embaixo, você não vai conseguir parar. E eu acho que é um pouco isso que o presidente está fazendo. Ele está forçando os limites institucionais o tempo inteiro. Tensiona com o governador, tensiona com o judiciário, tensiona com o congresso, tensiona com a imprensa, tensiona com a sociedade civil. Com quem mais falta? Com outros países, com países vizinhos. É um enfrentamento constante. A Europa teve problemas, né? Com a Europa, com a Argentina. Quer dizer, vai se meter na eleição do país vizinho. A gente não deve se meter. Com organismos internacionais. É um sem fim. ONGs. Quer dizer, de repente fala que é o ONG que espalhou o óleo nas praias ou que a outra que botou fogo na Amazônia. É uma constante criação de problemas nas mais diversas frentes. E aí, governa baseado no tumulto. E de alguma maneira vai normalizando o tumulto. A gente começa a achar que isso é o novo normal, que faz parte da vida ter uma situação tão conturbada, tão atabalhada como essa, e uma política do desrespeito constante. É, e uma coisa que tem a ver também com a educação da cidadania, né? Quer dizer, porque de repente o cidadão brasileiro, a média do cidadão, começa a achar razoável um presidente que se comporta desse jeito. Sendo que ele é uma espécie de predador do Estado brasileiro que está comprometendo todo o futuro do país, né? Mas ele passa uma ideia, ele educa uma parte da população para achar normal isso tudo que ele está fazendo. É, acaba reforçando o bullying pelas redes sociais, essa situação de confronto, né? Porque ele assume exatamente a mesma postura, né? É isso mesmo. Agora, formando um novo partido, né? Que aí vai ser uma nova base de apoio, e aí a gente não conseguiu testar ainda no Congresso que diferença vai fazer aquela briga com o PSL, porque foi mais no final do ano, depois teve recesso, não tinha as votações relevantes. Agora é que vai ser. É, agora ele poderá, com o novo partido, encontrar um instrumento de operação congressual que ele não teve até hoje. Porque o PSL fugiu do controle dele muito rapidamente. Ele não conseguiu controlar o PSL. Mas votava a favor dos vantelos. Não, votava, mas não era só o PSL que votava. Os partidos também. Então, mas isso não deu ao presidente, ou à presidência, uma base estável de operação no Congresso. Falta, faltou até hoje, algo que a Aliança pelo Brasil poderá resolver. Eu preciso ver o número de parlamentares também, mas tem a força que terá. A gente não sabe com que tamanho nasce. E é bom lembrar que ele perde o PSL por também ter assumido, com relação ao partido pelo qual se elegeu, essa postura beligerante. O presidente não procurou compor com as forças do seu partido, ter uma liderança efetiva. Ele tentou simplesmente se apossar do partido e escantear aqueles que já tinham posições ali anteriormente. No caso, o Bivar, que era o presidente do partido e que era, de alguma forma, o dono do partido. O presidente simplesmente resolveu tratorá-lo e perdeu essa briga desse ponto de vista. Por quê? Porque o Bivar manteve o controle do partido, o presidente foi obrigado a sair para criar um novo por causa disso. Senão, certamente, não o teria feito, ainda mais considerando o imenso volume de recursos que esse partido tem por conta da última eleição. O novo partido não os terá. E ver como é que vai ficar fundo partidário e tudo mais. as eleições municipais e as eleições municipais. É verdade. As eleições municipais poderão alterar bastante esse ambiente. Elas poderão mostrar qual é a receptividade que esse estilo de fazer política tem no eleitorado. Então, já tem repercussão, como teve na eleição presidencial e para governadores. É, e precisa ver também se o Aliança pelo Brasil vai conseguir se organizar para as eleições municipais. Já tem comemorado aí que teria o número mínimo de assinaturas e que agora era para dobrar a meta, para lembrar uma outra presidente da República. Mas, no fim das contas, conseguir essas assinaturas ainda precisam ser auditadas. É preciso ver se elas serão efetivamente assinadas. Tem um prazo legal que está esgotando. Exato. Bom, fechamos aqui a nossa conversa. O Cláudio Couto, que é cientista político e coordenador de mestrado profissional em gestão e políticas públicas da FGV. E o Mauro Aurélio Nogueira, cientista político e professor da Unesp. Obrigada aos dois. Uma boa noite. Obrigado. com vocês.